Toda a igreja, o décimo domingo do tempo comum, o primeiro domingo do mês de junho, dedicado de modo especial ao Sagrado Coração de Jesus. Queremos acolher a todas as pessoas, as que aqui se encontram, e todas as outras que à distância rezam conosco. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O Evangelho de hoje, Marcos 3, 20 a 35, nos apresenta um homem excessivamente procurado pelas pessoas, a ponto de não ter tempo para se alimentar e ter sido visto como louco por seus próprios parentes. Os doutores da lei, a elite religiosa e intelectual, o tinham como possuído pelo demônio. Nisso chegam a mãe de Jesus e seus parentes, mas não conseguem entrar na casa onde ele está. Aproveitando essa situação, o Senhor resolve dar uma dimensão transcendental à sua relação consanguínea com Maria e os parentes. Ele diz que laços mais fortes os unem. Esses laços são o empenho em fazer a vontade de Deus. Efetivamente, o modo como Jesus interpretava e praticava a lei de Moisés não só punha em crise, como fazia desmoronar o sistema de pureza e a prática da lei, pautada por um rigorismo tal que mais adiante no relato de Marcos, Jesus dirá ser tradição humana que deixa de lado o mandamento de Deus. Os escribas e com eles os fariseus, entre outros, se sentiam ameaçados em seu modo de praticar a religião. Ninguém podia fazer o bem que Jesus fazia, se Deus não estivesse com ele. Sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o fechamento à graça de Deus. Ela fecha o caminho da salvação ou para a salvação. Ela consiste em sustentar que em Jesus age um Espírito impuro. É essa acusação que é portadora do mal. A vida de Jesus era desconcertante, não somente para os seus opositores, mas também para a sua família. O início do Evangelho de hoje, a pouco proclamado, já nos informa acerca do juízo e da intenção de seus parentes mais próximos. No entendimento da família de Jesus, ele estava fora de si. Essa é a razão pela qual sua família, chegando ao lugar onde ele se encontrava, manda chamá-lo, mas permanece do lado de fora da casa. Ora, para os que estão do lado de fora, parece loucura o que Jesus faz e ensina, mas para os que estão ao seu redor e dentro da casa, o que Jesus ensina e faz, o modo como vive, não somente faz sentido, mas dá sentido à vida e faz viver. O episódio é a ocasião para afirmar que tudo na vida de Jesus são uma expressão e engajamento para a realização, para a prática da vontade de Deus. O que caracteriza o povo, a família que se reúne em torno dele é a disposição de fazer ou em fazer a vontade de Deus. Participar da casa é participar do banquete da vida, da aproximação com o outro, como espaço de diálogo e compreensão. Para poder entrar na casa, é preciso romper com o sistema de opressão que há em nossa sociedade, na medida em que faço do outro instrumento da minha vontade e coloco em disputa com os demais. A casa é o lugar apropriado para desenhar a proposta que Jesus deseja anunciar e promover o sistema de relação social. Um profeta só é desprezado em sua pátria e em sua casa. Marcos 6, 4 As pessoas capazes de compreender a missão de Jesus são aquelas que fazem a experiência dele ou com ele. Os mais próximos se afastam diante da missão de Jesus, enquanto os mais distantes se aproximam dele e de sua missão. Aproximar-se da missão é encontrar-se dentro da casa e reconhecer em Jesus a presença do reino de Deus. É preciso compreender os gestos e não ter o coração empedernido. Jesus se sente próximo e familiar a todos que se deixam envolver por seu projeto. O grau de parentesco é como que um título para que se possa fazer parte da nova comunidade que requer, acima de tudo, fidelidade. Enquanto anteriormente a preocupação da família era a incompreensão da missão de Jesus, que tinha a família como eixo estrutural, agora Jesus nos diz Eis a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus se recusa a aceitar quem não aceita a sua missão. Perante sua atitude de vida incoerente, na qual o projeto de Deus não é assumido e a discriminação se torna mais forte, Jesus faz um questionamento. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Se eles não conseguem aceitar a missão de Jesus, este Jesus também não o conhece, não o reconhece como parente. É preciso ser obediente a Deus, porque no centro está o ser humano e suas necessidades. Estar sentado à sua volta, estar atento aos seus ensinamentos. O evangelista Marcos nos deixa claro aqui no texto que o importante é entrar na casa e conversar, dialogar e participar da vida com o outro, com a outra pessoa. Assim, a comunidade do discipulado será a nova família que queremos formar. Portanto, as palavras de Jesus, questionando quem é sua mãe, quem são seus irmãos, têm o sentido de revelar que o dom de Deus, nele presente, não se restringe a laços consanguíneos privilegiados. Ele substitui esses laços estabelecidos na tradição pelos laços do amor verdadeiro e sem fronteiras, que vão muito além dos limites de família ou raça. A verdadeira família é aquela constituída por pessoas que, fazendo a vontade de Deus, tornam-se discípulos e discípulas de Jesus. A família consanguínea, pelo amadurecimento do amor, abre-se e solidariza-se com os mais excluídos e empobrecidos, mais decididos no seu propósito de desqualificar a pessoa de Jesus e desacreditar a sua missão, são os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, pois diziam que ele estava possuído por Beuzebú, o príncipe dos demônios, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Essa acusação é mais do que um insulto, é uma verdadeira contra-propaganda que pretende desatorizar o ministério de Jesus. Porém, Jesus desmoraliza-os com dois argumentos irrefutáveis cuja lógica é evidente. A contradição do reino dividido. Se Satanás se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. E a superioridade de Deus em relação ao príncipe do mal. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte sem antes amarrá-lo, e para isso precisa ser mais forte. Este mais forte, João Batista já havia anunciado, depois de mim, virá alguém mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Portanto, não reconhecer que Jesus tem autoridade e poder que lhe vem de Deus, e que é mais forte do que Satanás, é fechar-se a esta verdade e cometer um pecado sem perdão. Quem pecar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Não reconhecer o pecado é não admitir a necessidade de perdão. Consequentemente, tal pecado se eterniza. Será culpado de um pecado eterno. Diante das acusações preconceituosas e infundidas nos adversários de Jesus, a fim de desqualificar e desacreditar a sua pessoa e missão, eis o grande desafio para todos nós, decidir entrar na sua casa ou ficar de fora. Isto serve inclusive para aqueles que objetivamente já faziam parte da sua casa. Marcos não pretende desqualificar a mãe de Jesus e seus parentes próximos, mas alertar que nem laços biológicos nem outros condicionamentos naturais podem garantir a pertença à família de Jesus, a não ser fazer a vontade de Deus. Prezados irmãos e irmãs, sejamos, pois, de fato, da família divina e seguindo a Jesus Cristo nos tornemos testemunho profético e libertador das muitas realidades opressoras de nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.